Olha só, estamos de volta, Matheus. E essa prova, fala sério, não é sensacional? Muito bom, né? Eu gosto bastante dessa prova. Eu também, ó. Afinal, ela é uma prova divertida, que depende de dois ratinhos super fofinhos, que quem tá ali mais faz o que eu sou muito pequena, gente. Que o Simão e a Juliana. A Juliana e a Juliana. Bom, ô Papai Noel. Oi. Eu não sei, mas você tem bichinhos de estimação lá no Palo Norte? Tenho vários bichos lá, que eu tenho uma fazenda de bichos. Ah, que fofo. As enas, né? As enas. As enas são como motoristas do Papai Noel, né? É, do treinor. É, do treinor do Papai Noel, que sempre está cheio de presente. Tá vendo a carta dele? Tá cheio de presente. Parece que, sabe aquelas famílias que tem um monte de filhos, entendeu? Um monte de irmãos, né? Parece até a casa, né? Bom, mas é pra você e mais um amiguinho. Quem será que já ligou? Quer atender, Matheus? Ah, eu quero sim, porque eu não gosto de perder as chances de brincar e me divertir bastante com você aí de casa. Então vamos lá? Vamos lá. Ah, alô. Alô. Quem fala? Mirela. Oi, Mirela. Tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem? Cinco. Cinco anos, ok. Mirela, de onde que você fala? São Paulo. São Paulo, tá bom. Vamos lá. Escolha aqui pra gente, entre o número um e o dois, qual você acha que vai chegar primeiro até o fim? E aí, número um ou número dois? Dois. Número dois, tá bom. Ratinho, Simão. Então agora, Mirela, espera um pouquinho, porque a gente vai conhecer outro jogador, tá bom? Isso aí, alô. Alô. Quem fala? É Henrique. Oi, Henrique. Tudo bem? Tudo. De onde você fala? São Paulo. E quantos anos você tem? Cinco. Ok, você acercou o número um, então boa sorte, vamos conversar, Matheus. Vamos lá, uma boa sorte pra vocês dois e é um. É dois. É três e já. Mirela, parabéns, você ganhou. Bom, não foi dessa vez, Henrique, mas um beijão pra você e tchau, tchau. Ô, Mirela, fala uma coisa. Se fosse pra você escolher, o que você queria de Natal? Do Papai Noel. Hã? Ah, eu acho... Pode falar. Mil reais. Mil reais, será que eu vou ganhar? Então vamos à boa. Mágica. Vamos lá. 200 reais. Parabéns, é um ótimo prêmio. Tenho certeza que você gostou bastante. Um beijão e... Tchau, tchau. Isso aí. Tchau.